Queridos amigos que acompanham o canal, hoje vamos falar sobre essa capa tão bonita de um dos grandes jornais online, um portal de comunicação de investimentos online que a gente gosta muito, não vamos citar o nome dele aqui agora, vamos citar o nome dele um pouco mais pra frente em uma outra matéria, mas exatamente para falar sobre o vídeo de hoje que é onde os grandes players do mercado realmente poderosos estão investindo seu dinheiro meus amigos, exatamente, será mesmo que a mesma notícia que chega até nós é realmente feita lá pelos poderosos e num momento desse onde eles poderiam realmente estar alocando suas carteiras pessoal, isso aí, se isso bate com o que a gente sempre fala aqui no canal, a nossa coerência ou se por algum motivo aí eles estão pegando um caminho adverso, tá certo meus amigos então, antes de começarmos aí a falar das matérias, novamente pedimos aí pra quem tem interesse entrar na nossa grande comunidade aí de finanças, é um pessoal bacana aí que se comunica pelo WhatsApp, é com uma moderação muito boa porque antes de entrar mesmo tem que, né, a gente manda um termozinho de respeito mútuo, então quem puder realmente entre que está um grupo muito bacana, só pedimos para terem paciência porque realmente estamos lá numa fila grande, temos muitas requisições aí para processar, tá certo pessoal? Então tenham paciência e podem mandar que vale muito a pena, é só mandar um e-mail nesse endereço que está aí na descrição, por favor não mandem de outra forma que aí dificulta mais aí no nosso trabalho, não perguntem aqui pelo YouTube, só mandar por este e-mail aí porque nós estamos dividindo os trabalhos internos, estamos contratando mais gente aqui para a nossa empreitada aí de mudar, né, a educação financeira, então cada um cuida de uma parte, então por favor mandem só por esse e-mail aí, tá certo pessoal? É totalmente gratuito e em breve aí nós temos outros canais, né, mais diversos, aí a gente vai falando por aqui. Então é isso meus amigos, vamos começar então aí a falar, né, essa matéria aí realmente é emblemática, digamos assim, né, XP aponta a Bolsa como o melhor ativo para investir com a transformação do Brasil pós-previdência, né. Então tá lá, tudo mudou para os investimentos, as carteiras precisam ser repensadas, destaca a equipe de analistas da XP em relatório que mostra o cenário para economia, política, mercados e investimentos pós-previdência. Então é muito importante a gente falar isso, né, pessoal, realmente a gente sempre comenta aqui que todas essas reformas aí que o Brasil está fazendo, pode realmente, tem um outro link aí, um outro post que eu vi ali do Ricardo Amorim, muito legal também, que ele falou exatamente o que o canal pensa, né, que ele falou se o Senado realmente aprovar essa reforma, né, que vai dar quase aí uma economia de um trilhão ao longo dos anos, se o mercado, se o Senado realmente aprovar e não vier nada do exterior, né, então essa postagem dele foi realmente sincera, e não vier nada do exterior, o Brasil realmente tem uma chance incrível de dar certo, né. Então a gente sempre, sempre, sempre comenta isso aqui, realmente o Brasil está no caminho, mas o tudo que está acontecendo fora do Brasil não tem como brecar, né, pessoal, não tem como brecar, é uma irresponsabilidade aí de muitos, muitos anos, então a gente queria mostrar essa primeira matéria, né, porque o que seria, na nossa opinião aí com todo respeito a esse portal, que é um portal que a gente até gosta, né, mas ele mostra aí uma verdade, né, sempre, tem um outro comentário aqui que eu vou ler para vocês que é bem o que a gente pensa, mas o que seria ideal, né, mostrar nessa mensagem aí principalmente, né, nessa matéria seria assim, realmente bolsa, né, melhor ativo, bolsa pode ser o melhor ativo pós-previdência, se não houver um colapso mundial nos próximos meses, né, que infelizmente essa é a realidade, né. Então todo mundo aí que a gente tem grupos, né, que não são nossos, a gente participa de outros grupos, tantas pessoas aí que estão muito, muito, muito empolgadas com a bolsa, né, vê uma matéria dessa, e é óbvio, né, óbvio que ele vai acabar investindo mais, né, e coisas tenebrosas aí que a gente sempre comenta, vendendo casa, vendendo carro, realmente para investir nesse mercado aí. Então realmente, essa matéria sempre que a gente lê assim, ela deixa a gente muito triste, né, a gente até procurou, a gente até ia ler essa matéria, ia procurar internamente se tinha alguma relação a isso, eles até fazem uma mera, uma pequena menção ali, algo que pode ocorrer, mas realmente é uma notícia assim muito otimista mesmo, e para quem está ali na bordinha de querer investir, realmente desiste de não investir e investe, né. Então essa é a matéria para o povão, né, para as pessoas chamam aí de gado, né, e é um termo um pouco mais profundo, né, mais pejorativo, é complicado. Mas para o povão é isso daí, né, que sai a matéria, tá, a principal zona lá, assim que você entra no site, é a primeira notícia que vem com a bandeira do Brasil, e atrás, olha aí, né, o gráficozinho de subida, né. Enquanto isso, na Matrix, né, no verdadeiro mundo, olha o que ocorre, né, meus amigos, isso é o que ocorre, que não sai lá no jornalzinho da noite, né, daquela, é, daquele canal grande, né, que influencia muitas mentes aí no Brasil, então a gente já mostrou aí no último vídeo, vejam, esse aqui é o CR02, né, a gente começou uma série nova de vídeos, porque a gente realmente acredita que a crise já foi iniciada, né, então a gente teve aí o NW01, que eram as notícias pré-crise, e agora, depois que deu esse boom aí absurdo no começo dessa semana, relacionado ao ouro, novamente, né, relacionado ao ouro especificamente, realmente a gente começou essa série nova CR, que é de crise mesmo, né, como se a crise realmente tivesse começado, né, pessoal, então é muito importante, olha esse gráfico, né, apenas em dois meses aí o ouro bateu 18%, né, isso realmente não se acha, não se acha em noticiário algum, em site nenhum aí da internet, então a gente realmente fica muito chateado com isso, e vocês podem dar uma olhadinha ali na última semana, essa última semana que passou agora, primeira e segunda de agosto, né, olha o tamanho do boom que deu o ouro, então essa é a notícia real que nós acreditamos, né, aqui que deveria realmente estar sendo veiculada, tá certo, pessoal? Então esse é só um, né, dos fatores principais, mas pra nós aqui realmente já, a crise já foi iniciada, mas como toda crise, assistam aí o CR01, como toda crise ela é bem sorrateira, e quando sai aí nas mídias já tá completamente, é, completamente estourado, né. Esse outro gráfico também muito interessante, olha o tamanho, né, das reservas que a China tá comprando, a gente sempre fala isso aqui no canal, mas esse gráfico realmente é incrível, né, olha na última semana aí, nossa, incrível realmente o que eles têm comprado, e é óbvio, né, pessoal, é óbvio, mais uma vez, que toda essa crise, a gente escuta, né, crise comercial entre os Estados Unidos e a China, e a nossa mídia que é um verdadeiro lixo, né, ela mostra como se o Trump fosse, né, um cara assim que ele acordou, né, e aí ele botou a peruca dele bonita, né, e aí ele falou, hoje eu vou acabar com o mundo, né, as finanças do mundo todo, hoje eu vou acabar com as finanças, ou liga lá pro súdito, né, que nem nos filmes aí de comédia, faz um favor, baixa um decreto que agora as tarifas, pelo amor de Deus, né, gente, como pode novamente aí as notícias chegarem pra gente de uma forma tão horrorosa, né, é óbvio, é óbvio que não é dessa forma que é feito, né, pessoal, ele tem ali, o presidente a gente sempre fala, novamente vamos abrir um canal só disso, né, lá no Patreon, não temos ainda o link, muitas pessoas perguntaram, a gente não tem, pessoal, a gente vai tentar criar isso no final de semana, mas não temos ainda. E uma das coisas que a gente vai abordar é exatamente isso, né, vai ser, nesse canal vai ser temas mais densos, né, então esse vai ser um dos temas lá, o presidente, óbvio, quem sabe o mínimo aí de economia de político, o presidente é só um fantoche, um boneco, né, ele só serve pra tomar porrada, e é um cara que tem um ego grande, né, que ele quer ver a imagem dele nas coisas, mas ele mesmo não decide nada, né, por isso que eles envelhecem tanto aí, quem já viu essas imagens é incrível, né, como que um presidente entra e como ele sai, ele sai totalmente muito mais velho, assim, aparentando, porque ele só faz o que ele não gosta, que ele não concorda, né, e ele é obrigado a engolir, né, então quando a gente escuta aí a grande guerra cambial, guerra comercial dos Estados Unidos com a China, óbvio que um dos motivos é esse, né, então a China, ela vai acabar enfraquecendo aí a economia americana, apesar do que a gente sempre fala, né, a China não tem interesse também em destruir os Estados Unidos, porque são irmãos siameses, né, a esmagadora maioria da produção da China ainda vai pros Estados Unidos, os Estados Unidos devem muito dinheiro pra China, então imagina você ter um devedor lá seu, né, um amigo seu que te deve de muito dinheiro, né, você vai querer que ele se lasque na vida? Óbvio que não, você vai querer que ele cresça, que ele arranje um outro emprego, uma melhor, maior, pra te devolver o seu dinheiro o mais rápido possível, né, e se puder continuar fazendo empréstimo pra você pagando juros, melhor ainda, tá certo? Então vamos ter isso em mente, olha os grandes players aí, a China comendo ouro aí, né, no café da manhã junto com sucrilhos, pessoal, exato, então essa é uma matéria que deveria sair ali, né, pra nós, né, pro povão, mas é óbvio que não sai, né, e aí nesse mesmo portal, né, pessoal, esse site aí que a gente realmente segue aí pra, né, ver as tendências aí tanto a favor e contra, né, do que a gente pensa, e aí tem essa matéria aí que é lá no finalzinho da página, né, bem escondidinho, exatamente pra quando estourar a crise, né, esse portal falar, nós falamos desde o começo e tal, né, então é óbvio que daqui a 10 anos, né, quando esse canalzinho estiver falando que estava acontecendo tudo isso, né, e de novo as ações estiverem valorizadas e tiver de novo um problema de crédito, aí a gente vai falar, não, lá no passado é a mesma coisa, a InfoMani colocava uma notinha de rodapé sobre a crise, né, e ninguém vai acreditar, mas é exatamente assim que está funcionando também, né, então ele diz lá na notícia, o que Buffett não está fazendo no mercado e que deveria ser seguido pelos investidores, as bolsas estão batendo records e as ações estão, no mínimo, negociando a preços pouco atrativos. Importante, olha que legal, né, pessoal, a única matéria que realmente é importante aí, olha o que eles deixam bem claro, né, os comentários e opiniões contidos neste texto são de responsabilidade do autor e não necessariamente refletem a opinião do InfoMani ou de seus controladores, né, olha que interessante, então lá a parte da XP e tal, o Brasil explodindo, óbvio que não tem essa nota, né, a gente pensa igualzinho a XP, óbvio, né, mas quando tem um cara que fala um pouco contra, né, não, isso aí é opinião do cara, não tem nada a ver com a gente, né, então até deixei aí o perfil do autor, né, esse cara aí realmente ele merece esse crédito por realmente ter escrito algo que daqui a uns meses aí a gente vai ver que ele estava certo, né, então Marcelo Lopes tem certificado CFA e gestor de recurso na L2, tal, 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 ele tem realmente aí um currículo bacana e aí ele fala toda a verdade, né, então a gente vai ler aqui essa matéria pra, né, ver se é exatamente isso que a gente sempre fala aí no canal. Então ele começa ali, né, no dia 3 de agosto, a Berkshire Hathaway, famosa empresa liderada pelo bilionário Warren Buffett apresentou seus resultados trimestrais. O que não chocou foi o caixa da empresa, que já passou dos 122 bilhões e não para de aumentar. Pessoal, o que isso significa, né, pra quem não é do mercado financeiro, pra quem não sabe como as coisas funcionam, né, pensem o seguinte, pensa num... eu, né, vamos pensar eu aqui que eu tô falando pra vocês, o Morfeu, né, eu tenho lá 100 milhões de reais na minha conta, tá, vamos pensar assim, quem me dera, né, se eu tivesse 100 milhões eu não tava fazendo vídeo, não, pelo contrário, eu estaria exatamente porque, né, esse trabalho que a gente faz é pra mudar o Brasil, a gente não faz isso por dinheiro. Mas se eu tivesse 100 milhões de reais ali na conta, tá bom, beleza. Cara, eu investi um monte de coisa, né, óbvio, o que a gente fala aqui, eu ia ter metade comprado em ouro, ia ter um mini, um mini Fort Knox da minha casa, né, beleza, mas eu ia ter um monte de imóvel, cara, ia ter até ações mesmo, ia comprar um pouquinho, né, vai que demora um pouco mais aí pra mídia, né, falar que estourou a crise, e aí, por causa disso, a bolsa sobe, tem um pouquinho lá, tem um pouquinho em tudo, gente, em tudo, né. A única coisa, a única coisa que eu não teria é dinheiro em caixa. Olha só, gente, que loucura, né. Eu não teria dinheiro em caixa. Pra que que eu vou guardar dinheiro, gente, que eu não vou usar, né. Pra que que eu vou guardar dinheiro que eu não vou usar. Pensem bem, né. Não há motivo pra isso. Não é motivo. O único motivo é que você às vezes acredita tanto no mercado financeiro, gente, no sistema financeiro, né. Olha que loucura. Que você não quer deixar o seu dinheiro em nada, né. Em nada. É óbvio, né. É óbvio que com certeza dentro desse caixa que ele tá fazendo aí, ele tá... Olha que loucura, gente. Como a gente não consegue, né, captar esse tipo de coisa. É óbvio que ele tá deixando em caixa em diversas moedas, né. Olha só que coisa, né. Então é óbvio que ele tá fazendo um investimento no fundo, né. Em moedas. Olha só, né. Mas se isso... Isso, óbvio, ninguém sabe, ninguém fala. Mas com certeza se você for ver lá o caixa dele, ele tem um monte de libra, ele tem um monte de euro, ele tem um monte de dólar, né. Por quê? Exatamente porque ele sabe que quando vier uma grande crise, tudo vai cair, gente, a preço de banana, né, as ações, os imóveis, né. Nos Estados Unidos, lá em 2008, teve gente que comprou mansão, é brasileiro esperto, né. Comprou uma mansão que hoje vale dois, três milhões, comprou por cem mil dólares, gente, né. É por isso o Warren Buffett, ele é tão, assim, né, as estratégias dele são tão... É como o topo, 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 topo da pirâmide de trabalho, gente. A gente fez os nossos vídeos aí, S02 e S03 sobre a crise de 2008, talvez esse final de semana lancemos aí também a S04. Os gestores, gente, os CEOs, né, dos bancos, eles receberam meio bilhão ao longo da vida aí como CEO, né. Então, esses caras, eles estão numa, sei lá, antepenúltima, né, linha aí de antes da pirâmide, né, do topo da pirâmide. Gente como esse, o Warren Buffett, ele tá no topo da pirâmide, né, no topo. Então, olha o que ele está fazendo, pessoal, que a gente sempre fala aqui no canal. Ele tem dinheirinho guardadinho, porque ele sabe, é o senhor feudal lá que a gente sempre comenta, né. O que ele tá fazendo? Ele tá guardando os grãos, ele já vendeu tudo, todas as mercadorias da última safra, ele já vendeu a preços absurdos, absurdos, já nessa bolsa aí, horrorosa, inflada, né. Então, olha como ele é hiper inteligente e é assim que funciona aí o senhor feudal, que a gente sempre fala aqui, pessoal. Então, ele já vendeu tudo a preço, nossa, de ouro, né, literalmente. E agora vai ficar lá esperando, não, eu não tô, tô de boa, cara, quando der a crise, eu vou lá e compro. Aí ele vai lá de novo, né, coloca as sementinhas dele na terra, então ele compra os imóveis, as empresas que estão ultra endividadas nos Estados Unidos, o Banco Central norte-americano vai lá e vai comprar tudo que é podre, tudo que tá endividado, o governo americano vai comprar, que é o que a gente sempre fala, a gente vive num capitalismo de Estado, né, onde o lucro é individual e a perda é coletiva, né, o pior modelo da história da humanidade, né. Nunca se teve tanta cara de pau, antigamente os poderosos tinham que matar, tinham que esfaquear, queimar, hoje não precisa, é só esperar os ciclos da bolsa, que eles enchem os bolsos aí, né. Então é exatamente isso aí que ele tá fazendo, pessoal, ele tá guardando realmente as sementinhas, quando a terra estiver boa de novo, ele vai lá e vai plantar. E de novo, daqui a 10 anos, as bolsas vão estar infladas, ele vai vender tudo, a presa de banana, papapá, né, gente, então é incrível. Bom, então é isso, tá, continuando a matéria, se o maior investidor da atualidade não consegue achar um lugar para investir o caixa da empresa, devemos nos perguntar o motivo. E ele é fácil de achar, olha só, que matéria extraordinária. As bolsas estão batendo recordes e as ações estão, no mínimo, negociando a preço pouco atrativo. A paciência é uma característica importantíssima no currículo de um bom investidor, não de um bom especulador, olha o que a gente sempre fala no canal. E saber esperar por uma barganha nos dá uma grande vantagem em relação ao mercado. Como disse Howard Marks no seu brilhante livro intitulado The Most Important Thing, o oportunismo, paciente, é quase sempre a melhor estratégia. Mas não é isso que estamos vendo nos mercados de hoje. Uma geração de gestores nunca viu um crash de verdade e se habituou a comprar a cada pequena queda no mercado. By the dip. Como quem segue um manual de regra? Essa estratégia funcionou bem desde 2009, mas está ficando cada vez mais arriscada. Pessoal, mais uma vez, sensacional. O que a gente sempre fala, né? A mão de Monte Carlo, né, pessoal? Aquele conceito de que sempre você está ganhando, você sempre vai ganhar. E aí, essa bolsa aí horrorosa, como ela alimenta isso, gente? Como ela alimenta? no começo da semana teve essa queda que a gente falou e todos, todos, todos os canais que a gente segue que não são, né, como nós, não são fundamentalistas. Não, agora é a hora de comprar mais, né? Aí o pobre aldeão vai lá e compra e ao longo da semana ele esmirilha de ganhar. Oh, meu Deus do céu, encontrei a fórmula mágica. Eu sou um investidor do mercado financeiro. pá, né, então, olha só, então, aí a falácia, né, de Monte Carlo, a mão de Monte Carlo, tem muitos termos, mas aí é isso, ele acha que vai sempre ganhar, né, e quando vier a grande crise ele vai cair um pouquinho, ele vai comprar, vai cair mais, ele vai comprar, ele vai comprar, ele vai comprar, ele vai vender tudo que ele tem, ele vai colocar tudo na bolsa e aí vai cair 50%, 60%, 80% ele vai falar eu perdi o dinheiro da minha vida, eu vou tirar o pouco que eu tenho lá pra pagar minhas contas, né, porque nem isso eu vou conseguir fazer. Então, é muito triste mesmo. é exatamente isso que a gente sempre fala no canal e que tá aí refletido na opinião desse gestor. O próprio Marx, em um memorando divulgado no ano passado, já dizia que estamos mais perto do final do que do começo desse bull market. Notáveis como Ray Dalio, Stanley Druckmiller, Jeff Gundlach e Paul Tudor Jones também já alertaram sobre isso. E Buffett, apesar de não dizer abertamente, está fazendo. Aliás, não está. ele não investe dinheiro de verdade há um bom tempo. Olha aí, meus amigos. Tá certo? Então, muitos outros players aí, o Warren Buffett tem uma coisa que é muito interessante. Quando a gente estava ali no começo da nossa carreira de investidor, a gente tentou estudar muito ele e ele mesmo, ele nunca lançou um livro, ele não fala pra mídia, ele só dá respostas invasivas. Então, assim, ele realmente é um gestor de verdade, ele é um investidor de verdade, ele nunca fala aquilo que ele acha, ele nunca dá dica de investimento, que é exatamente o que o canal faz, nosso canal não dá dica de investimento de forma alguma, tem muita, muita, muita gente que pede, mas qual fundo, cara? Me fala o nome do fundo, cara, eu devo comprar ouro agora? Eu devo comprar, eu devo sair agora da bolsa? Gente, esqueçam, a gente nunca vai falar isso pra vocês, nunca, nunca, não existe guru, né? Nosso canal fala, se alguém chama a gente de guru, a gente fala, então, a gente é guru de verdade, cara, a gente vai dar o primeiro conselho de um guru sábio pra você, tá bom? Ah, pode falar, não há gurus, você vai ter que achar o seu caminho sozinho, né? Sozinho. Encontre pessoas que tenham conhecimento, né? De bastante das coisas, e aí você decide se você, até se o cara tem, porque às vezes o cara não tem, né? Eu já vi palestra de cada gente que eu falei, cara, o cara não sabe as bases, né? Fundamentais da economia, ele não sabe, né? Não sabe. Então, gente, é assim, guru somos nós, todo mundo é guru, gente, a gente tem que estudar, né? Tem que parar de assistir Faustão e ler, né? Vamos parar com isso e ler. Tem que ler, ler, ler de manhã, de tarde, de noite, vai dormir, tomar café, tá no ônibus, leiam sempre, né? Isso sim, que esse é o verdadeiro guru, né? Então, o Warren Buffett, ele tem exatamente a mesma postura, ele não, dá dica de nada, nada. Então, ele fala o que ele acha da economia, do mercado das coisas, as pessoas conseguem ver os moves dele, né? Porque ele tem muitas empresas de capital aberto, então, não dá pra você esconder essa própria questão aí do caixa, né? É óbvio que um investidor como ele não gostaria que ninguém soubesse disso, né? Mas não tem como, se você tem uma empresa aberta, você tem que declarar, então ele declara, e aí, né? Essas mídias aí melhores, elas acabam pegando essas informações aí da Underground. Tá certo, pessoal? Então, aí só pra finalizar aqui, os sinais estão todos aí, o ouro, uma recomendação nossa, aí é, é, eu entendo, né? Esse autor deve estar falando de recomendação da empresa dele, não da InfoMoney, né? Então, quando eu li, eu dei muita risada, mas agora, lendo exatamente essa parte, ele tá falando da empresa dele, beleza, aí realmente eu concordo. Os sinais estão todos aí, o ouro, uma recomendação nossa, desde o ano passado, está subindo com intensidade, assim como bons de primeira linha, que batem recordes. Agora, com a moeda chinesa passando a barreira dos CNY7, né? Que é quando você tem 7, né? O yuan hoje, um dólar vale sete yuan, por dólar, pela primeira vez desde 2008, os ciscos não param de aumentar, agora é hora de ser prudente e não tentar pegar aquele último centavo, a paciência normalmente é bem recompensada. Tá certo, meus amigos, então, essa matéria foi muito boa, e a gente vai ler mais uma matériazinha aqui do Warren Buffett, da Bloomberg, da Bloomberg, a Bloomberg, a Bloomberg realmente, ela faz isso que a gente tá falando mesmo, ela joga realmente dos dois, lados, ela fala sempre quem tá falando que é alto e quem tá falando que é baixo, também pra quando chegar, né, um problema, ela não, não, a gente falou, tá, beleza. Então tá aí, né, essa matéria da Bloomberg, olha que bacana realmente que eles estão falando, vale muito a pena a gente ouvir também, né? Então ele falou lá, com ações em níveis record, a Berkshire Hathaway Inc. vendeu um bilhão a mais em ações do que comprou no último trimestre. Gente, um bilhão não é pouca coisa, né? Sua maior venda líquida desde o final de 2017, olha como já tem se arrastado também, né, pessoal, isso que a gente sempre fala, nunca se sabe de fato quando vai ser, porque olha como já se arrastou também isso, né? O desgosto de Warren Buffett por pagar demais é vencer sua frustração de ficar com muito dinheiro. Olha que sensacional, pessoal, Buffett investiu no ano passado uma participação maciça na Apple e investiu bilhões em investimentos nos maiores bancos dos Estados Unidos. E ele continua lá, né? Buffett já havia lidado com a questão do dinheiro se acumulando enquanto ele espera para atacar, mas nunca neste tamanho, nunca neste tamanho, olha, ele nunca guardou tanto caixa. Ele não teve uma grande aquisição em vários anos e até recuou em uma de suas formas de distribuir caixa, reduzindo a recompra de ações da própria Berkshire no segundo trimestre. O resultado foi que o caixa da empresa, um grande foco para os investidores nos últimos anos, subiu para um recorde de R$ 122 bilhões. Seria difícil olhar para o saldo de caixa e para o uso do dinheiro nos últimos trimestres e não ficar desapontado por não terem comprado nenhuma empresa. não compraram muitas ações e não compraram muito de volta, seu próprio estoque, disse Jim Shanahan. Analista de Edward Jones, entrevista por telefone no sábado. Isso também é muito importante, pessoal, vocês imaginem que assim, não é que nem nós aqui, óbvio, somos formiguguinhas que a gente fala, olha, compra não sei o que, compra não sei o que, quando você tem um capital muito grande, é difícil você fazer essas movimentações, porque qualquer movimentação maior que você faça, você acaba alterando ali o mercado em si, então eles precisam, mesmo assim, mesmo que eles não queiram, eles precisam realmente comprar um pouco de coisas, porque senão realmente é muito dinheiro para você colocar nas coisas, né? Então, mesmo assim, eles não estão colocando, é incrível mesmo, gente, a gente que é muito pequeno, fica difícil entender esse tipo de coisa, mas é assim que funciona, né? Aí ele continua lá, a crescente pilha de dinheiro é um reflexo da força dos negócios operacionais que Buffett montou sob o mesmo teto e permite que a flexibilidade do investidor bilionário se mova rapidamente quando surgem grandes negócios, mas ele reconheceu que ter mais de 100 bilhões ganhando pouco retorno por vários anos pesa no crescimento da empresa. Buffett, 88 anos, ganhou seu status lendário, consistentemente superando o mercado mais amplo, mas o retorno total da Berkshire ficou atrás do S&P 500 nos últimos 5 anos, 10 e 15 anos, isso levanta dúvidas sobre a Berkshire se cresceu demais para gerar retornos excedentes e se o caixa seria melhor para os acionistas do que para uma eventual sucessora ou sucessor em busca de um acordo importante. Buffett tentou superar essas preocupações passando nas últimas reuniões anuais e cartas para os acionistas enaltecendo o valor de manter o Berkshire unida como conglomerado e mantendo o estado da empresa como primeira chamada para oportunidades únicas. Meus amigos, olha o que a gente sempre fala. Então ele está falando, eu estou mantendo o caixa porque está chegando o momento de uma grande oportunidade de compra para quando a crise enorme vier. Ele está guardando mais sementes do que nunca na sua história. Ele é muito, muito inteligente. A Berkshire foi montada para ser contracíclica, ter uma arca de guerra que pode tirar proveito de deslocamento significativo do mercado. disse Richard Cook que supervisiona 330 milhões incluindo as ações da Berkshire na Cook e Bynum Capital Management. Buffett já esteve aqui antes. Em sua carta de 1998 pessoal aos investidores ele lamentou 15 bilhões em dinheiro que estava queimando um buraco no bolso com nada no horizonte em termos de boas aquisições ou grandes apostas de capital. Meses depois enquanto as empresas .com eram furiosamente derrubadas e as ações da Berkshire estavam diminuindo ele comprou uma participação majoritária na concessionária de energia Mid American Energy. Este acordo tornou-se o alicerce para um negócio de energia que ele agora se refere como uma das sequoias na parte mais valiosa da floresta de Berkshire. Também entregou o executivo Greg Abel que muitos consideram o favorito para ser seu sucessor. Então pessoal olha só o que a gente não sabe é incrível como bate realmente com o que a gente sempre comenta. Quando o investidor como Warren Buffett está realmente vendo que é um momento único na história dele como investidor que tem 88 anos para comprar é porque realmente infelizmente vai ser uma crise muito poderosa. Buffett mais uma vez enfrentou uma pilha de dinheiro record de 43 bilhões no final de 2004 olha aí gente novamente ele sempre se posicionando contra as crises ele acertou na pinta? Não! Em 98 ele começou a guardar a capital e a crise se tornou em 2000 2001 em 2004 ele acertou na pinta? Não! A crise vem em 2007 2008 4 anos mas quando chegou e ele estava bem estruturado bem alocado ele tinha dinheiro para mudar ele mudar de patamar imagina nós como pessoas físicas o que não podemos fazer então novamente ele falou em 2004 depois de dizer que ele atacou várias aquisições de vários bilhões de dólares naquela época o nível permaneceu relativamente consistente até 2008 quando os mercados financeiros entraram em desordem e a Bexchard foi trabalhar emprestando bilhões ao Goldman Sachs e General Electric agora a questão para os investidores é por quanto tempo Buffett está disposto a operar para encontrar oportunidades com preços razoáveis depois de deter mais de 100 bilhões em caixa desde o final de 2017 ele puxou o gatilho para mais recompras de ações no ano passado uma rota que ele havia evitado em relação à história do Bexchard embora ele considerasse o uso de recompras em 2000 quando as ações da classe A da Bexchard caíram abaixo de 45 mil dólares ele eventualmente adiou a qualquer movimento a longo prazo apenas confiar neles realmente provou ser uma estratégia certa disse Paul Lontz presidente da Lontz Asset Management que supervisiona mais de 200 milhões de dólares incluindo investimentos em ações da Bexchard pouquíssimas pessoas teriam a coragem de serem CEOs de empresas e serem pacientes como elas são ele pode se dar ao luxo de fazer isso com base em seu histórico algumas das pilhas de dinheiro estão prontas para serem colocadas em funcionamento em breve a Bexchard concordou em injetar 10 bilhões de dólares em ações preferenciais da Ocidental Petroleum Corp para ajudar a financiar a aquisição da Anadarko Petróleo Corp acordo que será concluído se os acionistas da Anadarko aprovarem a fusão até o final do mês no ano passado Buffett disse que os preços das transações eram altos demais para seu gosto então ele gastou mais de 15 bilhões em ações da Apple ele também se juntou aos bancos e as companhias aéreas mas as apostas em muitas dessas empresas estão agora perto do limite de 10% que ele disse preferir não atrapassar ele até passou esse nível com sua participação no Bank of America no mês passado novamente né gente aquilo que a gente falou como ele tem muito, muito, muito dinheiro também não dá para você né se o Warren Buffett vende todas as participações dele e compra ouro ele vai ser o causador da crise né então ele é aquele spread tão grande mas tão grande se ele fizer um movimento ele influencia o mercado então ele tem que tomar muito cuidado até mesmo para manter o país dele unido né porque se ele vai lutar contra o país ele destrói o próprio país olha o tamanho né do poder que uma pessoa acabou tendo nessa história desse capitalismo de estado aí que a gente vive né embora a preferência de Buffett nos últimos anos tenha sido adquirir empresas operacionais seu aumento na participação em grandes empresas públicas o ajudou a reduzir o nível de caixa se ele não tivesse feito isso a quantidade de dinheiro nos livros seria assustadora olha só pessoal olha só as recompras de 400 milhões da Berkshire no trimestre caíram 1.7 bilhão nos primeiros três meses do ano esse total ficou aquém dos 1.5 bilhão esperado pelos analistas do Berkley a diretoria do Berkshire mudou sua política de recompra no ano passado como outra forma de implantar o gigantesco monte de dinheiro mas Buffett manteve as recompras relativamente limitadas de 3.4 bilhões desde o ajuste da política o Deep Morgan empresa financeira mais próxima da Berkshire em valor de mercado comprou de volta cerca de 20 bilhões nesse período a alta do mercado de ações está limitando as oportunidades de Buffett mas elevou sua carteira de ações a mais de 200 bilhões de dólares em valor e gerou ganhos enormes novas regras contábeis fazem com que ganhos não realizados sejam incluídos no lucro de modo que os ganhos de investimento de 7.9 bilhão da empresa levaram lucro líquido a um salto de 17% existem outros benefícios tangíveis para a empresa de mercados mais altos além dos ganhos em sua carteira de ações a Berkshire teve quase 1 bilhão em ganhos no primeiro semestre de 2019 em opções de venda que escreveu em vários índices de ações há mais de uma década quase metade dos quais expiram este ano ainda assim os investidores não estão recompensando a Berkshire por suas apostas em ações valendo a pena enquanto o S&P 500 subiu 17% este ano as ações classeadas da Berkshire estão exatamente inalteradas então é isso pessoal essa matéria realmente é muito boa para a gente entender o histórico da empresa do Warren muitas pessoas fala muito Warren Buffett então para a gente entender toda vez que vai ter uma crise ele começa muitos anos antes fazer caixa deixar o dinheirinho dele ali muito disponível olha que legal pessoal olha que bacana que investidor ele realmente troca a rentabilidade pela liquidez pessoal liquidez nessa questão que ninguém fala também quantos meu Deus do céu quantos fundos nos dias de hoje são D60 D90 e quando bateu uma crise a única coisa que você pode fazer é tirar os cabelos fora tirar a roupa ficar doido na frente do banco e ele não vai te devolver o dinheiro gente olha isso você teve um retorno nossa 30% 50% em 5 anos excelente vem uma crise você perde 80% e você não pode mexer no seu dinheiro então gente é por isso que muito poucas pessoas são bem sucedidas nos investimentos que a gente sempre fala quem hoje em dia tem essa mente essa frieza pra ver todo mundo explodindo de dinheiro e você a pessoa que tem essa frieza ter aí essa tranquilidade de deixar dinheiro realmente em caixa pra não fazer não perder muitíssimo realmente quando a crise vier são muito muito poucos gente por isso que muito poucas pessoas vão ser vencedores realmente nisso vão multiplicar seu patrimônio e vão se manter calma até chegar realmente a crise e aí comprar os ativos muito, muito, muito baratos tá certo pessoal então é isso espero que tenham gostado aí do vídeo compartilhem bastante novamente pra aquele seu amigo que tá extremamente empolgado aí com a bolsa recebi muitas mensagens também falando que tem gente aí muito, muito, muito alavancado comprando mesmo pirâmides verdadeiras pirâmides né que você dá cinco mil aí por mês e a pessoa te devolve sete né te devolve mas quando quebrar ela vai levar todo o seu dinheiro pessoal pelo amor de Deus pirâmide é pior ainda que o que a bolsa né se bem que a bolsa hoje é praticamente uma pirâmide quem sair por último realmente pague que pague a conta que fique pobre mesmo que perca todo o patrimônio mas é isso passem realmente por favor o máximo que vocês puderem curtam aí novamente o canal que isso ajuda bastante a gente cliquem no sininho curtam o vídeo e esperamos vocês no próximo vídeo meus amigos um grande abraço um grande abraço um grande abraço